Primeiro-ministro Krasan Nagozman, o seu povo atua se moralidade e a passado, ou de preparar a geração síria para o futuro e da Diaclio. E o âmbito do debate e proposta do orçamento geral do Estado, que na região do Ruação Lima faz especialidade para a instituição do Centro Nacional Chega, deputado que se bancar a oposição preocupa a reconciliação, também a reconciliação que nesse ano que fala o problema passado, nem liga o relator que se instituição refere. O primeiro-ministro Krasan Nagozman, o povo roto tem que se sair de uma que acontece na ONU e no passado, no agora tempo, na ONU, o povo roto foi lima, mamalo, ou demora-se a paz, nilara. Eu sou desculpa, mas quando eu tenho reconciliação, agora eu te compara, falei, de ambas, soro, malo, ambas, tamba, ou lucofuno, ouro, ou artes marciais, mãe, ouro, malo, moz, de vida e malo, em vez de educa, jovens, para te preparar, ambas, serviço, mãe, mag-sirnia, mag-nuna, deite. Eu sou desculpa, quando vem aqui,aris, tamba, Deputado Bancara Fertalim Antoninho Bianco Ateten, resultado reconciliação entre Timor-Leste e Indonésia durante o problema, mas bem, a IDNB questiona agora, mas promove reconciliação para a EMEI. Legenda Adriana Zanotto Então, isso se preocupa com a reconciliação da Bahia e da Indonésia. Nós temos que fazer a política da reconciliação da Bahia e da Reconciliação da Bahia e 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 da Bahia. A Bahia e da 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 Bahia Obrigado. Obrigado.